Bom dia, bom dia, mais um sábado, com a graça de Deus, bom dia a todos, chamei as crianças, as pequenininhas, as maiorzinhas, põe a aguinha aí do lado, para a fluidificar, enquanto a gente faz os amigos espirituais fluidificando a água para toda a família. Não esquece, né? Desde todo o trabalho que a gente tem, a espiritualidade, a minha vida está com a gente, na verdade o trabalho nunca é nosso, é de Jesus, né? Então, todos os seus amigos estão conosco e com vocês que assistem com a gente. Não sei se o Gervásio, eu nunca vi o Gervásio de manhã, minha Gervásio, valeu, viu? Quarta-feira, você falou que ia chover, choveu. Foi muito bom, eu aqui também virei na hora. Olha, Gervásio, hein? Eu estou aqui compartilhando com alguns grupos. Já podemos dar os parabéns e agradecer, né? Mas parabéns para as crianças aí, dia 12 está chegando. Esse ano só, a gente fica um pouco triste, porque a gente não vai fazer a nossa festa, né? Infelizmente, é. Mas, Marisa, Edmilson, todo mundo já está aqui, Maria de Lourdes. Maria de Fátima Godói, bom dia a todos, obrigado por estarem juntos com a gente. Maria de Lourdes, nós vamos colocar o seu nome no caderno de oração, estou vendo certinho de oração, mas, como a Cláudia já falou, coloque um copinho de água aí, ou a jarra, e a gente, conforme a gente vai falando, fazendo o tema, com certeza os nossos amigos já estão com todos, com nós aqui, com vocês juntos, né? Eu só vou terminar de compartilhar aqui com os nossos grupos. E no final nós vamos ler o tema hoje do Marcelo, sobre criança, quem tem... Depois, se vocês quiserem ler na página, muito legal o texto hoje, e no final da live hoje nós vamos ler para as crianças o tema, tá bom? Aqui hoje está chovendo, bem pouquinho, mas tá, graças a Deus, não estamos cozinhando hoje. Mais fresquinho. Mais fresquinho. O ventilador está ligado, não sei se está bom o som para vocês. Se vocês querem, se está dando interferência, dá um alô para a gente, por favor. Paula, se você quiser lembrar dos resumos das nossas aulas anteriores, enquanto eu... Da última, né? Muito legal a última que nós fizemos sábado passado. Sobre Deus, né? É, o tema que a gente... Então, como a gente trabalhou quatro sábados, foi o que é Deus, né? Que Deus é uma energia, ele criou todo o universo. Imagina de duas células formar o nosso corpo, né? Formar o ser humano, obra de Deus. E nós somos co-criadores. Por quê? Porque a gente pega a matéria que Deus criou, né? Tudo que ele nos deixou, e a partir dessa matéria, a gente faz as coisas que a gente usa. Os móveis, os alimentos. Então, nós somos co-criadores. E Deus nos criou perfeitos. Porque um ser perfeito jamais iria fazer obras que não fossem perfeitas. Nós que, infelizmente, né? Nesse estado que nós estamos de encarnados, a gente, muitas vezes, a gente parte para um caminho errado, né? A gente acaba estragando o nosso caminho, a nossa reencarnação. Mas tudo que Deus fez, é perfeito. Mas é por um tempo curto, porque logo, eu não sei que logo que eu mostro a Fran, a gente vai para cá, a mão está lá. O ventilador está decidido. Está difícil. Mas, Deus com a sua bondade não cessa nunca a oportunidade da nossa melhora. Esse é o motivo maior, assim. Porque a gente falou sobre Deus, sobre suas qualidades, e a bondade de Deus está nisso sempre. Onde nós temos sempre a chance. Nós estamos numa escola, né? Exatamente. Estamos numa escola. Estamos aqui aprendendo um com os outros. E temos que tentar melhorar a cada dia. Exatamente. Se hoje eu cometi um erro que eu percebi, arrepender no dia seguinte, tentar melhorar, né? E buscar sempre a melhora. Não adianta me arrepender também e não tentar melhorar. Exatamente. Então, foi muito bacana. Quem quiser rever ou a criança que não viu, tem lá disponível no YouTube, tá? E a gente também está disponível para receber perguntas ou algum comentário que for necessário. Sugestões, né? Sugestões. Nós estamos aqui. Ô, Felipe, bem-vindo. Bom dia. Bom que você está com a gente. Que legal. Então, bom dia, Gisele. Se tiver alguém aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não sei se tem alguém pela primeira vez. Só para a gente lembrar, a gente vai falar sobre um assunto hoje. E aí, são três sábados que a gente conversa. No quarto, a gente convida crianças, adolescentes, famílias que querem participar, para falar do tema que a gente conversou. Tá? Então, já fica o convite para vocês aí. Sempre, todo sábado, das 11h até 11h30, 20h para meio-dia, 15h para meio-dia, 15h para meio-dia, né? Não abusando muito de vocês, mas a gente sempre passa um pouquinho. Gratidão a todos pela participação. Um dia abençoado para todos também, Roberta, obrigada. E Vicente Alves, bom dia. Vamos, então, começar com a nossa... A nossa oração, a nossa oração sempre... Nós optamos por uma música que serve como reflexão para todos, principalmente para as crianças, né? Que é tão fácil a criança entender através da música, através da alegria, e é isso que a gente sempre quer trazer. Mas, na oração, não nos esqueçamos de ter Jesus no nosso coração, na nossa mente. E sempre o sentimento de gratidão ao Pai, de agradecimento por mais um dia, com mais uma oportunidade de estarmos aqui, tentando aprender. E a espiritualidade, amiga, espiritualidade desta casa de oração, nosso mentor, e o mentor de todos vocês que estejam conosco, nos intuindo, e intuindo vocês também, para nos ajudar no estudo de hoje. Ricardo Gomes, primeira vez, bem-vindo. Então, todo sábado, Ricardo, tenha aí a nossa educação espírita. Convide as crianças, tá? Para participar. Então, vamos lá para a primeira música? Essa é a nossa oração. Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha e ficar Bem mais perto de Deus E rezar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir E acompanhar Toda a minha escalada E ajudar A mostrar como é O meu grito O meu grito De amor E de fé Eu vou pedir Que as estrelas Não parem De brilhar E as crianças Não deixem De sorrir E que os homens Jamais se esqueçam De agradecer Por isso eu digo Obrigado, Senhor Por mais um dia Obrigado, Senhor Que eu posso ler Que seria de mim Sem a fé que eu tenho Em você Foi mais que eu sofra Obrigado, Senhor Mesmo que eu chore Obrigado, Senhor Por eu saber Que tudo isso Me mostra o caminho Que leva a você Mais uma vez Obrigado, Senhor Por outro dia Obrigado, Senhor Que o sol nasceu Obrigado, Senhor Agradeço Obrigado, Senhor Por isso eu digo Obrigado, Senhor Pelas extremas Obrigado, Senhor Pelo sorriso Pelo sorriso Obrigado, Senhor Agradeço Obrigado, Senhor Mais uma vez Obrigado, Senhor Pela natureza Obrigado, Senhor Tudo isso Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Agradeço Obrigado, Senhor Eu vou seguir Essa música é demais Essa música fala em gratidão Gratidão Isso mesmo Música linda É uma oração Por isso a gente Adotou como nossa oração Muito legal Gosto demais Então obrigado, Senhor Por tudo isso Mais um dia Bom Hoje a gente está com um assunto novo E nós Ontem a gente estava cantando Que bom Eu também Eu, a Cláudia Nós deixamos Mudo aqui Porque se não Sem a nossa voz Estraga todo O sábado Semana passada A gente pediu Sugestões, né, Cláudia? De assunto E um deles Foi família Família E amizade Né? Todos os dois Exatamente Família Então nós vamos englobar Fizemos família Como um assunto Mas vai englobar Família e amizade Porque está num pacote Só Né? É um tema Para as crianças E para nós E adultos também Repensarmos Os nossos familiares Qual é A finalidade De estarmos nesse planeta Finalidade Não A reencarnação Não é o tema de hoje Mas engloba também Esse tema Por que Estamos Aqui Agora Com quem estamos Quais as As dúvidas Que nós temos Por que Não Me compreendem Ou por que Eu não compreendo A família Que eu tenho Talvez não é A que eu gostaria De ter Ou talvez A família Minha É a É a melhor Do mundo Então A gente resolveu Falar sobre isso E tirar Tentar tirar Algumas dúvidas Que forem Aparecendo Né? Mais uma coisa Enquanto a isso A gente tem que Entrar no tema Da reencarnação A gente tem que Começar por ele Para conseguir Compreender Como que a gente Vem Com a família Né? Os amigos As pessoas Que nos rodeiam Isso está tudo Ligado É como se fosse Uma cadeia Eles vão se Interligando Os assuntos É Então a gente Vai começar o vídeo Lembrando Principalmente As crianças Que vão assistir Ou estão assistindo Da bondade divina Deus não erra De endereço Tá? Tudo que Deus faz É o melhor Para nós É que nós Não Temos essa capacidade De enxergar Certas coisas Né? Nós somos ainda Muito infantis Muito pequenininhos Ainda, né? Então, Alexandre Podemos ir Para o primeiro vídeo? Por favor Aí depois a gente Conversa O universo Não tem fim E há vários Mundos habitados Em diferentes Níveis de evolução Isso significa Que há mundos Mais evoluídos E felizes Do que a Terra Assim como Há mundos Mais primitivos A Terra Está classificada Como Mundo de provas E expiações Encontra-se em transição Para se transformar Em Mundo de regeneração Todos os seus habitantes Podem ajudar A torná-lo Um planeta Melhor E mais feliz Onde prevaleça O bem Nossa família É formada Por um grupo De espíritos Que nos recebeu Nessa vida Para aprendermos A conviver E evoluir Juntos Podemos conhecer Nossos pais Irmãos E familiares Há muito tempo Desde outras Reencarnações Ligados pelos Laços do compromisso E do amor Além da família Corporal Existe a família Espiritual Grupo de amigos Que não necessariamente Nasceram no mesmo Núcleo familiar Mas que são ligados A nós Pelos sentimentos De amizade Seja no mundo físico Ou no mundo espiritual O Espiritismo Nos convida A fé raciocinada Isto é A pensar A avaliar E estudar Os ensinamentos Buscando fazer Perguntas E encontrar Respostas As nossas dúvidas E reflexões Adorei a parte Do cachorro Da fala do cachorro Até ele fez parte Quer começar Quando? Bom O que a gente sabe Que nós vamos ter Que reencarnar Quando a gente está lá No mundo espiritual A gente vai aprendendo Vai estudando E a gente sabe Que a gente vai ter Que voltar para cá Nós vamos ter Que reencarnar Mas a gente não sabe Quando O tempo É É uma Digamos assim É uma incerteza A gente não sabe A hora que a gente Vai reencarnar Mas para a gente Aprender Para a gente Evoluir É necessário A reencarnação E muitos Não pensam nisso Não fica pensando Na reencarnação Dependendo Da sua evolução Porque nós Somos espíritos Nós estamos Dentro do corpo físico E é o espírito Que aprende Então muitos Espíritos Ainda não tem Essa noção De que vai Voltar para cá Um dia Né Mas dependendo Da evolução Quando a gente Começa a estudar A gente começa A compreender As leis divinas A gente sabe Que a gente Vai voltar Só que ainda Aqui Quando nós estamos Aqui a gente Não está vendo Que família Com quem Que a gente Vai voltar Qual a família Que a gente Vai formar A gente tem A nossa família Aqui Que serve Para a gente Evoluir Ah Mas eu não moro Com minha mãe Eu não moro Com meu pai Quem cuida de mim É a minha avó É a sua família Também É a sua família Também Faz parte Da sua reencarnação E do seu aprendizado Aqui na Terra Não importa Qual é o tipo Da família Por quais elementos Eles são formados Né E Aqui você quer Então A gente se baseou Para falar sobre isso Se alguém quiser É verdade Procurar para ler Né Felipe Gostou do vídeo E tal No livro Dos espíritos Da questão 330 Até 333 Por aí Que está No Objetivos Da reencarnação Que engloba Esse lado O porquê Como A gente reencarna Né Então Só para Tirar Se alguém quiser ler Depois A gente está fazendo Um resumo Bom E Dependendo Da evolução O espírito Ele pode Adiantar Né Ou Retardar Essa Reencarnação E tudo depende Gente Deus ele é tão bom Está Nas nossas mãos Evoluir ou não Vamos tirar da cabeça Aquela ideia De que Deus pune Ele não pune Ninguém Tudo está Nas nossas mãos Se a gente vai evoluir Se a gente não vai Depende de nós Né Então tem que tirar Um pouquinho Essa ideia aí Que muitas vezes A gente aprende Olha Deus está vendo tudo Realmente Ele está vendo Tudo que acontece Só que ele não pune Ninguém É a nossa Consciência Que vai Nos levar A um arrependimento A melhorar E a evoluir Na verdade A gente fala Família E a gente vê O modelo Do desenho E falou A gente precisa Assim De um homem E de uma mulher Para poder Como disse lá No vídeo anterior Lá na semana passada Para a gente Poder se formar Né Mas nem sempre A família É aquele Que nos fez Tiveram a missão Talvez E não cuidaram Família É quem cuida Família É quem está Do lado Então não é só A mãe O pai Para ser o avô A avó Tia Enfim Família É quem Cuida Quem ajuda Quem ajuda O desenvolvimento Espiritual O desenvolvimento Moral De cada um Né Aí Se a gente For fazer Um Perguntar Para várias pessoas Quem não tem Problema na família Quem não tem Desentendimento Na família Bom Eu não conheço Ninguém Ainda Até conheço Até conheço Algumas famílias Que são assim Realmente Mais próximas Algumas são Mais distantes Mas é esse É É o Quando a gente Quer chegar A gente não está No lugar errado A gente está Com as pessoas Certas Talvez Talvez não Com toda certeza Nós estamos aqui Para aprender A amar Aquele ser Que talvez Tenha sido Em outras Vidas Um grande Desentendimento Nosso E aí ele vem Como mãe Como pai Ou como filho Que mãe Quando nasce Uma criança Ela não tem Como não amar Né E aí depois É muito importante A educação Na infantil Enquanto o espírito É Tá mais O ser O ser encarnado Tá mais fácil Da gente conseguir Educar É Impor valores Porque depois Com a maturidade Quando vai crescendo Com seus 13 anos Tal Que a gente fala Que é a idade Da adolescência Na verdade O espírito Vai Se reconhecendo Como ser Como todos Nós somos Seres Milenares Então ele vai Tendo recordações Como ele era Do seu modo Então quanto mais cedo A gente É Educar essa criança Dentro dos princípios Cristãos Colocar as ideias De Cristo Né Mostrar o evangelho Do Cristo Mostrar Que o Só o amor Ajuda É Vai ser muito mais fácil Você lidar com esse adolescente Talvez Na Mais pra frente Né Sendo Mais Pais presentes Ou tios Ou avós Enfim Quem está criando Esse ser Que está em formação Então eu sempre Gosto de falar E eu falei Para o Edgar Miguel Ele deu risada É Eu A gente tem uma guarda Compartilhada com Deus A gente não pode esquecer Nós somos filhos de Deus Mas os nossos filhos Também são filhos de Deus Então nós temos uma guarda Compartilhada com Deus Ele nos dá a tutela De um dos seus filhos Acreditando Sempre que a gente Vai fazer o melhor Isso é importante Né E às vezes Como a gente comentou O Alexandre comentou Às vezes a família Vem a mãe E o filho Eles são espíritos Tão afins Se deram tão bem E eles têm uma missão De ajudar um outro parente Um amigo Eles vêm com uma missão Então cada família Cada reencarnação É um caso Não tem como a gente falar É assim Pronto E acabou Não Cada caso É um caso Né E às vezes A gente vem com uma pessoa Assim tão próxima Tão próxima Tão amiga Que a gente se dá tão bem E naquela harmonia A gente vai ajudar um outro Pode ser parente Pode ser amigo Uma pessoa que está tão próxima Da gente A evoluir A se tornar melhor Porque às vezes Na outra encarnação Ele não foi muito legal Né Então a gente vem com essa missão Também E não podemos esquecer De colocar sua culpa No outro não Viu Porque a gente também Com certeza Não fomos Nós estamos na nossa Melhor encarnação Imagina que nós já fomos Então Os filhos Eu falo como filho E como mãe Eu quando muito mais nova A gente tem a mania De culpar os pais Por tudo Por tudo Porque eles são obrigados A saber de tudo Crianças Não são Eles são espíritos Iguaizinhos A vocês Só que eles estão Mais velhos Uma veste de carne É como se fosse Uma roupa mais usada Mais antiga E vocês têm Uma roupa mais nova É isso É assim que funciona E muitas vezes E nós estamos aqui Para aprender Vocês com seus pais E os pais com os filhos Ou avós Então a tolerância A empatia E o amor É em primeiro lugar Para a gente conseguir isso Né Eu acho que a gente pode Ir para o segundo Né O segundo vídeo Também explica bem legal Sobre O fato de estarmos E não sermos Eu estou Ana Está Cláudia Eu não sou Ana Eu sou um espírito imortal E assim as crianças Também são Acho que o segundo vídeo Vai explicar bem mais fácil Isso Vamos lá Hoje fiquei muito feliz Uma visita especial Da titia Evelyn Que me trouxe Uma linda flor rosa Já aproveitei para aprender Mais um pouquinho de espiritismo Pois ela também adora Tia Evelyn Como poderia ensinar Aos meus coleguinhas O porquê de alguns Nascerem ricos E outros pobres Uns doentinhos E outros não Pequena Eve Vamos até o seu quarto? Por que a senhora Está olhando para as minhas roupinhas? Minha linda Quando vamos passear Num dia frio Usamos roupas bem quentinhas Certo? Mas se o dia está sol As roupas são diferentes Assim somos nós O nosso corpo Cabelos Braços Tudo é uma roupinha Para o nosso espírito Que nunca morre Ah Adorei essa explicação O espírito troca de corpinho Conforme a sua necessidade Por isso Há tantas diferenças Entre as pessoas Sim E quando o espírito Precisa nascer novamente Reencarnar na terra Veste um corpinho Diferente Uma roupinha Especial Para as suas necessidades E aprendizado na terra Do mesmo modo Que trocamos de roupa Conforme o clima Cada situação Em que nascemos Nos ajuda a aprender E evoluir Vocês viram Amiguinhos Como a titia Evelyn É legal Aprendemos bastante Não é mesmo? Até a próxima Beijos Amiguinhos Então Como a gente disse Oi Marta Não tive filhos Mas trato Minhas ex-alunas Como se fossem Tem algumas Tem algumas Que até hoje Convivem em casa Outras se tornaram Afiliadas Que bom Marta Quantas crianças Precisam desse carinho E Tem muita gente Que veio com esse Com essa missão mesmo Esse objetivo Todo mundo tem um objetivo Na reencarnação Além de se melhorar Esse é o objetivo De você Acolher Quem não é acolhido Em casa Às vezes E dar Estrutura Para que entenda O que está acontecendo Dentro do lar De cada criança Então É muito importante Crianças Vocês terem empatia Amor Paciência E tolerância Com os mais velhos Não é porque são mais velhos Que eles vão saber de tudo Quanto aos pais Também Prestarem mais atenção Nos seus filhos Né E claro Que depois Mais pra frente A gente vai falar Sobre a família Sim A família Que ela falou Que a gente tem A família carnal A família espiritual Que Às vezes Está encarnada E nem por isso É do mesmo sangue Mas Que nos ajudam Na nossa evolução E a família Ela pode estar Essa família espiritual Ela pode estar Desencarnada também Com o intuito De nos ajudar Né Então Deus Providencia tudo Isso é a beleza Divina Do mestre Do mestre Não De Deus E o mestre Jesus Nos auxiliando Como irmão mais velho A entender Porque Jesus Amou a todos De uma maneira De uma maneira Como se fosse pai Vocês estão Ficando profissionais Imagina Trabalha de Cristo É assim Eu acho que a gente Tem uma ajuda Imensa da espiritualidade E de vocês Que nos assistem Tá Mas aqui Ninguém é Sabe tudo Não Nós estamos aqui A gente estuda A gente estuda E eu gostaria Que vocês também Ah que lindo Cleusa São filhos São filhos iguais São filhos iguais Né E eu gostaria também Toda vez que a gente Coloca né As perguntas Desse uma olhadinha Viu crianças Nas perguntas Que a gente coloca Que a gente estudou Pra entenderem E pra tirar as dúvidas Né Então E como ela falou No vídeo né Por que que tem Irmãozinhos Que nascem Em um corpinho doente Outros Em outras condições Porque foi A vestimenta necessária Pra aquela encarnação Dele Né Que a gente Para e pensa E fala Nossa Deus é bom Por que que um Tem um corpo Tão perfeito Digamos né Porque perfeito Ninguém é mais E o outro Tem um corpo Doentinho Não consegue andar Ou tá numa Cadeira de rodas Porque foi A vestimenta Necessária Pra ele Ele precisou Vim naquele Corpinho Não é porque Deus foi injusto Não Era necessidade Dele Pra aquela Vida aqui Pra aquele Aprendizado Que ele ia ter Aqui na terra Uns são tão ricos E outros Passam necessidades A mesma coisa Por isso que a gente Tem que aprender Quem tem um pouquinho mais Né Que tem condições A gente não precisa ser rico Pra ajudar Não Uma vez eu vi isso Ah se eu fosse rico Eu ajudava Não A gente na condição Que a gente está aqui A gente pode ajudar O próximo Como eu já falei Aqui várias vezes Se não é com coisas materiais Com um bom dia É um copo de água Que você dá Pra uma pessoa Que está com sede E você já está fazendo Bem ao próximo E nós estamos aqui Pra isso Não importa a família Não importa Né A gente tem que ajudar Sempre Como somos uma família Tirando a nossa Família específica Somos uma família universal Somos todos filhos de Deus Então Como nós dissemos no estudo De quarta O mais forte Tem sempre a obrigação De ajudar O mais O mais forte Tem sempre a obrigação De ajudar o mais fraco O impossibilitado Né A gente tem que fazer A nossa parte Então Fica A de hoje É Tem uma música Que a gente vai falar Que a gente vai colocar Que é maravilhosa E explica bem Sobre família Então esse é o nosso Primeiro sábado Falando sobre família Nós demos um apanhado geral Sobre motivos De reencarnar Por quê? Pra gente entender Por que nós estamos Naquela família Por que a gente tem Por que a gente está Nesse ambiente Né Então Ale Pode colocar pra gente A O próximo é uma música Né Presta atenção na letra Gente Gente Talvez eu viva bem sozinho E assim possa continuar Mas sei que tem um compromisso E eu não posso me enganar Errar faz parte do caminho Mas juntos vamos encontrar O amor de mãe, de pai e filhos A família é o lugar São muitas casas pelo mundo Mas muito poucas tem no ar E eu vou tentar fazer de tudo Pra esse laço apertar Errar faz parte do caminho Mas juntos vamos encontrar O amor de mãe, de pai e filhos A família é o lugar Talvez eu viva bem sozinho E assim possa continuar Mas sei que tem um compromisso E eu não posso me enganar Errar faz parte do caminho Mas juntos vamos encontrar O amor de mãe, de pai e filhos A família é o lugar São muitas casas pelo mundo Mas muito poucas tem no ar Eu vou tentar fazer de tudo Eu vou tentar fazer de tudo Eu vou tentar fazer de tudo Pra esse laço apertar Errar faz parte do caminho Mas juntos vamos encontrar O amor de mãe, de pai e filhos A família é o lugar 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 Perfeita, perfeita Perfeita na colocação Perfeita Na letra A família é o lugar E eu vou fazer de tudo Pra esse laço apertar Quer dizer, depende da gente E ela fala Muitas casas e poucos lares Então vamos tentar fazer De onde a gente habita Um lar E vamos auxiliar os outros A ter os lares também Essa música Pra mim, assim Pra nós, né Eu e a Cláudia É complicado Que a gente É do chorão A gente põe assim Pra estudar Pronto A gente já chora Essa música é maravilhosa Tem música que a gente já chora Estudando Então um dia a gente segura Um pouquinho Que bom Então a família é o lugar É isso, Felipe A família é o lugar Com certeza O lugar melhor Que a gente podia estar É onde Deus nos colocou Com certeza Não olhe pro vizinho Ah, mas o vizinho Não A família nossa É a perfeita pra nós A família nossa É a perfeita pra nós E A gente consegue ser feliz Dessa maneira Se não Porque Deus não fez ninguém Pra encarnar Pra sofrer, não É Todo sofrimento É aprendizado Toda diferença É aprendizado A gente ser mais humildes Mais mansos Mais prudentes Não sermos donos Da verdade Entender o próximo Mais próximo Que além de mim É o que vem Que mora do meu lado O que tá comigo Isso eu falo Como mãe Isso eu falo Como filha Pra minha mãe E falo como mãe Pro meu filho Todo mundo Todo mundo erra No caminho Todo mundo erra Tentando acertar A diferença É a humildade Sentar em ouvir O que o outro Tem pra falar Né Sim E a família É a base De tudo, né E a gente tem Que ajudar A construir essa base Como eu já comentei Com a Ana Eu e a minha mãe Né A gente costuma dizer Que nós não somos Mãe e filha Nós somos irmãs Porque a vida toda Uma foi companheira Da outra Uma auxiliando a outra Né Eu não sei Qual é a explicação Né Acho que eu vou descobrir Só depois Que desencarnar Não sei Mas cada caso É um caso Né Já a minha convivência Com o meu pai Já não é Eu não posso me abrir Tanto com ele Como me abro Com a minha mãe Mas nem só por isso Eu vou deixar de amar De respeitar E de cuidar dele Quando for preciso Né A gente tem Esse compromisso Porque é a família Que eu estou É a família Que eu necessito Para essa reencarnação E no evangelho Que a gente estudou Também Um trechinho do evangelho Segundo o espiritismo No capítulo 14 Lá fala Honrai Vosso pai E vossa mãe Sempre que eu ouvia isso Eu achava que se tratava Apenas de respeitar A gente devia respeitar O pai e a mãe Gente É muito mais Do que isso Honrar Pai e mãe É cuidar deles Quando eles precisam É respeitar É amar E dar todo o apoio Na velhice Porque eles não cuidam Da gente Quando a gente é criança É nossa obrigação Então honrar Pai e mãe É cuidar É dar apoio É dar carinho É Dar o aconchego Não abandoná-los Quando eles estão velhos Porque aí o papel Vai se inverter Nós é que vamos cuidar deles Alguns vão ficar acamados Outros não E a gente não pode Abandonar Em hipótese alguma Então É muito amplo Esse honrar Pai e mãe Não é só o respeito não É o cuidado É o carinho É o amor Exatamente Esse trecho Está lá no evangelho Capítulo 14 É um trecho Para ser lido E relido E pensado Né Quando a gente é pequeno Eu falo sempre Para o Alexandre Tem um quadrinho No Facebook Quando é pequeno Não sei se você já viu A criança Tem um monte de Três, quatro crianças A mãe é minha A mãe é minha A mãe é minha Quando a gente cresce A mãe fica bem velha Aí empurra um para o outro A mãe é sua A mãe é sua E a mãe é sua Quer dizer Não quero compromisso Ela Por pior que for O pai e a mãe Eles aceitaram A nos da vida A gratidão Tem que estar em primeiro lugar Depois quem cuida da gente É a nossa família Tudo bem Mas a gratidão Em primeiro lugar Nós vamos sempre ser cobrados Pela gratidão da vida Que o pai e a mãe Para fim Não sei se alguém Quer fazer mais Alguma pergunta Eu vou finalizar Então Quer falar ele mesmo? Com meu óculos Nós vamos finalizar Com o texto Do Marcelo hoje Sobre criança E fica aqui O meu abraço carinhoso A todas as crianças O meu sentimento De amor Grande Que esse amor Chegue até Os corações De todos vocês Cuidem de suas crianças Crianças Cuidem de seus pais E Que Jesus dê Um final de semana Com muita alegria E muita paz Para todos vocês O Marcelo, né Marcelo Henrique Ele escreve Para a nossa página Um grande divulgador Da doutrina O texto dele é Por que a criança? Falar da criança É exemplificar O futuro em construção Afinal A vida de uma criança É uma eterna descoberta Em que novos valores Vão se incorporando Ao seu modo De ver as coisas Quando o progresso De suas ideias Pessoais Surge da observação E do raciocínio Cada novo passo Afigura-se então Como um instante mágico Os sonhos As fantasias Os voos Da imaginação Quem de nós Não se contagia Com a alegria De uma criança Demonstrada Através De um singelo sorriso Disse Como mente Que a presença Delas Num lar Tem um condão De iluminar O ambiente Um casal Sem filhos É como uma família Incompleta Crianças também Foram seres Muito próximos De Jesus Em suas andanças Sobre a terra Nas pregações Por inúmeras cidades De lugarejos Quando todos Se assentavam Em torno Do mestre Para ouvi-los Eram as crianças Que se prostravam À frente Bem próxima Com indizível Desculpa Com indizível Contentamento Em outro momento Em outro momento Podia se ver Um Jesus De semblante Menos grave Mais descontraído Quando se unia Os pequenos Para entolar Cantos de louvor Ao pai Ou mesmo Para participar De brincadeiras infantis Ali O rabi Se revelava Com inteira simplicidade Contagiado Pela energia Daqueles espíritos Em corpo Jovem Em mente pura Liberta De preocupações E preconceito Mas voltemos A nossa atenção Às crianças A criança A razão especial De lhe dedicarmos Estas linhas É a tentativa De resgatar A criança Que existe em nós Adultos Oculta Quem sabe Por nossos medos E angústias Entre as preocupações E o corre-corre Cotidiano Sem permissão Para aflorar Ela que simboliza Pureza de coração Terra fértil E arada Pronta para A semeadura De boas ideias Educarás A criança E não precisarás Punir o adulto É um conceito Que precisava Se adaptar Para o advento De uma nova Civilização Certamente Algo mais próximo De educarás Com amor A criança E ela se tornará Tua companheira Por gratidão Nas lidas Da vida A propósito Você já conversou Com alguma criança Hoje? Já fez a sua parte? Então faça Por ela Por você Por todos nós Afinal Você também É responsável Perfeito Perfeito Marcelo Gratidão Por esse texto Maravilhoso Muito, muito, muito Obrigada Por esse texto Gratidão a todos Que estiveram Conosco Neste sábado Acho que não vai dar Tempo do Faço Bem Você também Então hoje Vai ficar sem dança No final Nós colocamos O texto Do Marcelo Mas eu espero Que vocês tenham gostado Quem quiser deixar Suas opiniões Os seus comentários Tá? Desejo um bom Final de semana A todos Novamente Que Deus Na sua infinita Par No seu infinito Amor A nós Fluidifique Nossos Mentores E E o mentor espiritual Desta casa Nosso anjo guardião Que esteja com vocês Jesus existe Todos os lares E fluidifique A água Nesse instante Desde o primeiro momento Ele já tá fluidificando Para que coloque Na água De vocês Todo o remédio Necessário Para o corpo físico E para o espírito Sinta o abraço De Jesus Nesse momento E dele Irradia Uma grande luz Que percorre Todo o seu lar E os seus familiares E que Jesus Visite as pessoas Necessitadas Passando por dores Nos hospitais Crianças Que são abandonadas Que ele consiga Levar um pouco De paz Um pouco de amor A esse momento Tão difícil Que o planeta Terra Se encontra Eu desejo a todos vocês A paz de Cristo Com muito amor Gratidão Mais uma vez Por estarem conosco Gratidão a Deus Por essa oportunidade Gratidão a todos Um ótimo Final de semana Um ótimo dia Das crianças Para os nossos Pequenos E uma semana Abençoada Para todos vocês Que Deus abençoe Beijo Beijo Até a semana que vem Até Tchau Tchau Tchau